Sem você o tempo não passa, não consigo viver Estou te implorando agora, volta pra me ver Saudade machucando o peito, sozinha assim não tem jeito Sou o planta que sem teu amor, posso até morrer Bom dia, isso é Rico Ferreira de WSJ 97.3 Sunshine Miami Jams Eu estou aqui hoje com Andriela Ramos de Goyas E nosso repórter Priscila Cerrado de Goyania E nós vamos fazer uma entrevista maravilhosa com essa maravilhosa nova cantora E nós vamos descobrir tudo sobre ela A entrevista vai ser em português, mas nós vamos fazer um subtítulo em inglês Mas eu tenho certeza que todo mundo vai poder entender Boa tarde a todos Priscila Boa tarde, Rico Boa tarde, Andriela Boa tarde Bom, podemos começar, né? Sim Andriela, eu queria saber onde você nasceu? Eu nasci em Goiânia Goiânia, atualmente você mora? Santo Antônio de Goiás Santo Antônio de Goiás Qual é a sua profissão, Andriela? Cantora Por que você escolheu essa profissão? Porque eu fui muito incentivada a cantar desde pequena Sempre gostei, cantava na igreja de vez em quando Minha mãe falava, não, vamos cantar que sua voz é bonita Ela falava de jeito Quem te inspirou? Eu me inspirei na Marília Mendonça e no Cristin Raul Que foi os primeiros cantores, as primeiras músicas que eu comecei a cantar por a deles Quais são as suas influências, as principais influências na sua vida musical? Quem me influenciou? Isso Foi meu pai, minha mãe e meus familiares também Então, no caso, assim, e em questão de artistas, as suas principais influências? Ah, é Cristin Raul e Marília Mendonça Por que a mídia social é importante pra você? Como você tá usando ela a seu favor dentro do trabalho? É, pra divulgação, né? Quando tem alguma coisa, alguma coisa que eu aprendo Vou divulgando e as pessoas me ajudando pra ficar conhecida Bom, aí no Instagram você faz aquelas vídeos de música, algumas pequenas lives? Isso Na plataforma digital também No caso, o YouTube você tem usado pra fazer live ou você vai iniciar o projeto a partir de amanhã? Que é quando tem lançamento? A partir de amanhã eu vou iniciar o projeto Você está trabalhando em algum projeto novo? Além desse lançamento, tem mais algum? Não, só o lançamento do meu DVD Tô gravando as nove faixas, são dez faixas do total Gravei uma até hoje, vou gravar mais nove pro CD ficar completo Quais são os seus planos a curto prazo? Como você se vê daqui a um ano, por exemplo? Ah, se a pandemia tiver acabado, né? Claro, eu me vejo fazendo shows com o meu trabalho em mãos Meu DVD pronto, completo também Nesse período de pandemia, quais são as ferramentas que você está usando pra continuar se aperfeiçoando? Melhorando mais ainda a questão do seu lado musical Voz, tudo mais? Eu fico ensaiando em casa mesmo, né? Tocando violão, aí posto pequenos vídeos curtos no Instagram E melhorando, sabe? Você tem alguém pra agradecer em especial? Você já falou que a sua mãe e o seu pai foram bastante importantes, né? Nessa escolha pra música Mas tem mais alguém que você queira agradecer? Ah, minha amiga Nayumi também Minha avó, meu vô Meus avós, né? Me apoiaram muito Minha avó Irani Algum projeto que você esteja trabalhando Que você queira dividir com a gente? Aí você pode passar as informações sobre o lançamento amanhã Chamar o pessoal Falar sobre as suas redes sociais também Eu tenho amanhã Vou lançar música inédita São três músicas inéditas e sete regravações E amanhã às 18 horas No YouTube e no Instagram Que chama Andriele Ramos Oficial Vou estar postando lá Tá? E meu Facebook também chama Andriele Ramos Oficial Com as minhas redes sociais Essas músicas que você gravou Tem alguma delas que é composição sua? Alguém próximo? Ainda não No próximo DVD Eu tô escrevendo Tô compondo Pra fazer no próximo Mas nesse não São três inéditas Só que com participações De compositores Que comporam pra mim inéditas Aí o resto é só As sete só de gravações Eu vou pedir pra você repetir novamente As suas redes sociais Pra as pessoas seguirem Acompanharem o seu trabalho Andriele Ramos Oficial Facebook, Instagram e YouTube Tudo bem Ramos Oficial Enrico Tem alguma pergunta que você queira fazer pra Andriele? Tem uma pergunta pra ela Se você poderia fazer um evento Com um artista Que você escolhe? Não entendi Pode repetir? É Você Se você poderia fazer um evento Com um artista Que você gosta Qual artista você escolhe? Uma vista? Artista Artista? É Artista? Marily Mendonça Ah Você gosta muito dela, né? Meu sonho Gosto muito dela Cantando Tudo Você sabe que Essas artistas Todos os dias Estão mirando Nosso canal também Porque nós temos muita parceria Com essa gente Você precisa estar lá Você precisa apostar muito Porque Essas artistas Estão sempre tentando Pegar gente nova Como vocês Que Podem trazer Nel mundo De 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 Continuar Fazer O que Está Fazendo E Depois Um dia Ela vai ligar A você 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 não sabe Que La vida É muito Estranha Nela Minha Vida Também Eu sempre Gostava De Vários Artistas Cantores E Um dia Aconteceu Que Eu encontrei Quase Todos Os Artistas Que Eu Queria Encontrar Porque Logicamente Uno Precisa Fazer Uma Vida Nesta Indústria Isso Chamamos Indústria Mas Isso É Uma Indústria Alá E O lugar Que Você Queria Ir Para Divulgar Vostra Você Divulgar Vostra Canzone No mundo Donde Você Queria Viajar Eu Queria Ir Para Estados Unidos Ah Vem Avisar Nós Aqui Oi Oi Agora Você Quer Viajar Para Miami Nós Estamos Aqui Quando Você Quer Viajar Para Miami O meu Pai Mora Nos Estados Unidos Donde É Em Massachusetts Massachusetts É Mas Massachusetts É Frio Lugar Muito Lindo É Bom Eu gosto De Frio É Você Gosta Frio Gosto Ah Massachusetts É Perfeito Eu Gosto Mais Lugar Quente Porque Miami Está Perfeito Praia Sol Área Quente Em Muitos Eventos Para O dia Que Você Vai Viajar Para Aqui Para Visitar Alguna Pessoa Você Fala Nós Passa Aqui A Miami E Vamos Fazer Um Evento Para Você Porque Aqui Temos Muitos Brasileiros Também Pero Lógico Também Aqui Tem Muitos Ameriganos Que Agora Gostam De Música Do Brasil Porque Nos Últimos Seis Anos Temos Muitos Brasileiros Aqui Na Medigan Está Acostumando De Comida Brasileira De 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 Yo Também Eu Soy Italiano Moro En Miami Pero Son Cinco Años Que Para Mi Brasil Es Minha Segunda Casa O Casi Minha Primera Adoro Todo Que De Brasil Especialmente La Comida Obrigada A Vox De TOTEM Obrigada A Toda Vamos A Divulgar Toda Tu Información Porque Queremos Queremos Ajudar Você Como Podemos E Depois Como Você Vai Fazer Mais Projetos Sempre Com Priscila Liga Para Ela Liga Para Nós Que Nós Vamos Divulgar Toda Que Você Tem Tá Muito Obrigada Obrigada A Você Priscila Você Queria Falar Mais Nada Quero Perguntar Mais Nada Não Não É Igual Você Falou Henrico Se Ela Quiser Sempre Mandar Para A gente Material Até Mesmo Para Divulgação Na Rede Social Particular Mesmo Na Minha Se Você Quiser Mandar Eu Auxilio Bastante Nessa Divulgação Sua Tá Tá Muito Obrigada Lembra André Porque Nós Temos Doisa Radio Temos WXSJ 97.3 De Miami Pero Também Temos WXSJ 97.3 De São Paulo Brasil Então Quando Vamos Fazer A divulgação Não Só Vamos A divulgar Aqui Nos Estados Unidos No No Mundo Também Brasil Porque Temos O canal Lí Também Vamos A divulgar Para Você São Quatro Canales Audio São Quatro Canales De But Digital Portanto Vão A ver Vostro Vostro Vostra Informação Amanhã Todo O mundo Vai Viver Quem é Você Amanhã Parabéns Para Amanhã E Depois Caso Eu Penso Que Em Dois Três Gia Ou Por La Semana Que Vem Persila Vamos A Parlar Con Ela Para Saber Que Acontece Para Ela De Novo Con Toda Essa Divulgação Vamos A Del Sucesso Que Ela Vai Tener Manhã Certo Eu Vou Combinar Com Ela Uma Data Certinha Para A gente Voltar A Falar Se Ela Tiver Disponibilidade Para Semana Que Vem Claro Perfeito Ok De Novo Obrigado Precisa Perguntar Uma Coisa Não Ok Na Próxima Na Divulgação Vocês Querem Que Eu Dê Uma Palhinha Na Música Você Quer Que Ela Canta Enrico Claro Claro Você La Próxima Vez Pou Fazer Isso Que Queria Fazer La Semana Que Vem Logicamente Que Você Fazer Este Lanchamento Caso Mais Podemos Combinar Um Dia Que Você Logicamente Vamos A Falar Um Como Foi Lanchamento Que Você Você Recebi E Se Você Querer Cantar Não Tengo Problema Claro Se Você Querer Cantar Nós Gravamos Esse Vamos A Poner Sua Está Ótimo Está Bem Ok Combinado 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 E vamos A Semana Que Vem Ok Muito Obrigado Nada But I will Say This Is Rico Ferreira From WXSJ 97.3 And We Will Be Speaking With Her Next Week To See Her Success That She Will Have Tomorrow Tomorrow She Will Have In Her Launching Of Her New Song Check It On Our Radio Station And WXSJ 97.3 In Miami And In Sao Brazil And Logically Our Instagram Our Facebook Our Twitter Our YouTube We Will Have Flastered All Over The Place So Everybody Listening Okay Again Thank you Very Much Obrigado Obrigado A Vocês E Falamo La Semana Que Vem Até Obrigado Tchau Beijo Abraço Tchau Tchau Tchau